O incidente aconteceu no início da noite do último sábado, no porto do bairro Triângulo, localizado no final da travessia Balisário Pena. De acordo com informações de testemunhas, cerca de 12 carretas estavam à beira do rio Madeira, quando o barranco cedeu e as carretas foram soterradas. A princípio, houve indícios que cerca de cinco caminhoneiros estariam desaparecidos, mas essa informação não foi confirmada pela polícia militar. O risco de haver novos desmoronamentos é grande. Nossa equipe de reportagem recebeu a informação de que algumas casas próximas do local foram desabitadas.